Fala galera, beleza? Eu sou o Rubinho do canal Mamãe Processei e brincadeiras à parte, vocês viram que a PF cumpriu hoje mandados de busca e apreensão expedidos e ordenados pelo STF naquele inquérito criado por Dias Toffoli e na sequência a Raquel Dodge determinou o arquivamento do inquérito é para explicar todo esse imbróglio causado que eu vou gravar esse vídeo mas antes já sabe, dê o like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações se inscreva no nosso canal e para ajudar o MBL acesse www.mbl.org.br para entender tudo o que aconteceu, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo quando o ministro Dias Toffoli determinou a abertura de inquérito via de ofício para apurar propagadores de fake news, pessoas que criticavam o STF na internet nisso criaram algumas fases da operação e foi nomeado o ministro condutor disso Alexandre de Moraes, o que de proêmio causa alguma estranheza primeiro, porque o judiciário não pode agir de ofício, ou seja, o judiciário não pode se movimentar porque alguém teve a intenção, o judiciário tem que ser provocado, ou seja, alguém apresenta alguma denúncia e a partir daí o STF, o TRF, o TSE, o órgão do judiciário que for, ele passa a analisar fatos submeter ao mérito e aí sim julgar, ou seja, não tem competência investigatória, inquisitória o STF mas isso não importou, mesmo com um rol taxativo específico de atividades determinadas pela Constituição Federal Dias Toffoli fez um malabarismo e criou esse inquérito esse inquérito começou a causar constrangimento na sociedade, inclusive para o próprio STF causando a revolta das pessoas, culminando especificamente na operação deflagrada nesta terça-feira o que aconteceu? Com o mandado de busca e apreensão foram apreendidos celulares, computadores, tablets e o que acontece? Houve também a censura por parte do STF, com base nesse inquérito, na revista Cousué e no Antagonista determinando que eles retirassem do ar matéria que continha ali informações de que o Dias Toffoli, presidente do STF fosse o amigo do amigo do pai, o codinome que era dado para ele por Marcelo Debreche bom, feito todo esse apanhado, essa consideração, tornou-se claro para a população que o inquérito estava extrapolando as vidas legais então, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a quem teria competência para mover esse inquérito caso fosse necessário, caso houvesse indícios de autoria e materialidade deletiva para proceder à investigação ela determinou de imediato o arquivamento do inquérito o que reestabelece ali o status quo e a ordem pública uma vez que, como eu disse no começo do vídeo, ao STF, ao Judiciário, compete julgar enquanto ao Ministério Público, aos órgãos de fiscalização, compete fiscalizar, apurar, averiguar, inquirir as pessoas essa distoância, essa discrepância de atividades causou claramente um desconforto e mais do que isso um desequilíbrio na ordem jurídica e legal do país juristas de todo o país manifestaram repúdio a esse inquérito e agora exaltam a postura de Raquel Dodge ao mesmo tempo, o que causa um pouco de espanto é que a ordem dos advogados do Brasil o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, permaneceram calados com tudo isso o que causa severa estranheza, uma vez que a competência desses órgãos estaria justamente em garantir o devido funcionamento da justiça e legalmente falando, o STF estava usurpando competência do Ministério Público felizmente, Raquel Dodge adotou as medidas legais agora compete a todos ficarem atentos para saber qual será o próximo passo e qual será o desfecho disso se o STF vai efetivamente aceitar o acrivamento imposto por Raquel Dodge ou se ele vai criar alguma pedalada, alguma saída jurídica algum malabarismo para tentar manter esse inquérito a população brasileira, todo mundo que acompanha a política estava revoltado e agora comemora a decisão vamos ver se o STF vai acatar e agora comemora a política e agora comemora a política e agora comemora a política